Hey there! Let's get started! Peraí! Tava muito alto, né? Nino, olha isso aqui, velho! Parece que eu tomei um tiro! Mas tudo bem! Hello, Caio! Hello, Rodrigues! Hello, Lucas! Good evening, folks! How are you all doing? Espero que estejam bem! Tem um pessoal entrando aí! O John, John John entrou! Seja bem-vindo! Pessoal novo aí! Mano, tá muito feio isso aqui! Isso aqui era um cravo! Eu fui estourar! Aí ficou tipo... Essa bosta aí! Nem com efeito sai! Nem com efeito eu tô conseguindo tirar isso aí! Galera, pra quem entrou agora, a gente vai falar sobre 10, 10 phrasal verbs que são utilizados no dia-a-dia, no cotidiano das pessoas! Se você viu meus stories, você já tá ligado qual é o assunto da aula de hoje! E bora começar já-já! Tem sete pessoas aí já! Good evening, Roberto! Roberto aí acabou de entrar! E galera, nossa, eu tô puto! Eu comprei um ring light, eu comprei um tripé com um ring light, né? E o que aconteceu? Primeiro dia utilizando o tripé aqui! Eu tô com ele, mas ele veio com um ring light que é aquela luz, né? E eu quebrei no primeiro dia! Tipo, eu paguei muito caro e já quebrei! Eu vou tentar trocar! Hey Mauricio! Good evening, man! Welcome! Bora começar então! Deixa eu só abrir aqui, ó! Aí a gente já começa! Fechou! Bora então! Ó, galera! Só pra quem tiver aí na primeira live como que vai funcionar! Eu vou falar aqui, eu vou explicar qual é a expressão, eu vou dar exemplos eu vou te ensinar a pronúncia e qualquer dúvida que você tiver durante a live, as lives do Insta eu tô vendo aqui o chat! Tô sem walks, mas... Vou ficar assim na live, mas vou enxergar! Qualquer dúvida que você tiver durante a aula é só mandar aí que eu vejo e já te respondo assim que eu ver! Por exemplo, o Lucas falou... Põe argila branca em cima! É bom... É boa pele sensível e desinflama! Eu vou ver isso aí depois, cara! Valeu pela dica! Cara, o primeiro dia com tripé, meu! Eu fui muito caro isso! Aí, tipo, eu tava montando aqui um cenário, né? Aí eu coloquei esse cenário atrás e tal... Aí eu fui andar, tipo, pra começar a aula e eu pisei no fio do tripé aquele que liga a luz, né? Quando eu pisei no fio, meu, já saiu tudo! Tipo, saiu o tripé, quebrou tudo no chão aí eu tentei montar aqui eu entrei em contato com a galera de lá mas, tipo, não sei se eu vou conseguir trocar! Mas, bora pro conteúdo da aula já tem 10 pessoas aí e bora começar então! O primeiro phrasal verb que eu quero falar hoje aqui talvez você já conheça, talvez não mas ele é muito utilizado, principalmente quando você tá mandando algum e-mail não sei se você trabalha com inglês se você já enviou algum e-mail pra alguém em inglês já conheceu lá alguém trocou e-mail com a pessoa mas, se você reparar, sempre no final desse e-mail quando você já escreveu tudo que você tinha pra escrever e lá embaixo fica mais ou menos assim as vezes, não é sempre, tá? fica lá assim I'm looking forward to hearing from you I'm looking forward to hearing from you quando você vê essa estrutura I'm looking forward to hearing from you o que que significa essa estrutura? no e-mail, nesse caso significa, meu, eu aguardo ansiosamente tipo, pela sua resposta eu tô aguardando aqui o vídeo você novamente so, I'm looking forward to hearing from you então, não sei se você trabalha com inglês se você trabalhar, você pode utilizar essa expressão, tá? então, você tá lá digitando e-mail acabou o e-mail lá no final I'm looking forward to hearing from you é bem comum, é bem cotidiano muitos dos meus alunos que trabalham com o inglês eles utilizam isso aí sempre, tá? tipo, é meio que as usual it's routine, it's routine pra eles, beleza? isso, looking forward galera, bom, eu vou fazer assim, ó eu vou falando as expressões, ó o Rafael, ele mandou aí a expressão podem ir mandando aí, vão digitando às vezes, por exemplo, o Rafael ele cometeu um pequeno erro em uma palavrinha eu não vou ficar digitando aqui porque eu fiz um alvoroço aqui pra montar isso aqui se eu for digitar, vai cair tudo vai quebrar e vai acabar a live então, o que que eu vou fazer? eu vou falar tudo aqui eu vou ir falando, vocês vão perguntando eu vou fazendo, eu vou respondendo e depois, lá no Telegram eu vou lá e mando todos os exemplos que eu falei aqui, beleza? então, todos os exemplos que eu der aqui vão tá escrito lá no Telegram depois da live pra você revisar pra ver como se escreve realmente pra ver os exemplos que eu dei e tudo mais eu não vou editar agora porque senão vai quebrar tudo aqui o meu cenário e outra coisa, se você não tiver no Telegram você tá perdendo aí se você quiser participar o link tá na bio é só você clicar lá na bio e entrar pro grupo tô tentando né mandar dicas lá todos os dias e sempre que tiver live eu te aviso então, você não perde nenhuma aula e você fica aí aprendendo inglês comigo todas terças e quintas pro pessoal novo terça aqui no Instagram e quinta lá no YouTube beleza? então, voltando aí a expressão look forward to então, a gente pode utilizar elas no e-mail de maneira, vamos dizer ali, formal né no e-mail, mas também é um phrasal verb que é utilizado bem comum aí no dia a dia no cotidiano então, eu coloquei uns exemplos aqui na TV eu coloquei dois exemplos pra cada um eu já dei um exemplo aí com o phrasal verb look forward mas outra maneira de utilizar esse phrasal verb é eu falando, por exemplo I'm looking forward to traveling again I'm looking forward to traveling again ou seja, o que que seria isso? I'm looking forward to traveling again se você não conhece o verbo travel ele significa viajar então, se eu quero falar, por exemplo meu, eu tô ansioso pra caraca vai viajar de novo tô, meu quero muito viajar tô muito ansioso ou se não, eu tô ansioso não sei, pra ir no cinema sei lá então, I'm looking forward to going to the cinema I'm looking forward to traveling I'm looking forward to going out with my friends ou seja, esse going out with my friends seria pra sair com os meus amigos, né? então, sempre nesse sentido mais cotidiano fora desse contexto de e-mail look forward to significaria você tá ansioso pra fazer alguma coisa beleza? esse é o exemplo que eu dei aí qualquer dúvida podem ir mandando galera, mas tem uma regrinha aqui com esse phrasal verb que é a seguinte a gente sempre vai falar I'm looking forward to e a seguir o verbo que a gente vem a seguir por exemplo, o verbo travel ele vai ter o ing então vai ficar I'm looking forward to traveling ou I'm looking forward to going eu tô ansioso pra ir, né? I'm looking forward to hanging out então, o verbo que vem depois da estrutura sempre tem o ing o ing, beleza? saiu aqui a TV deixa eu tentar voltar voltou nossa, ficou azul, mano as letras nossa, que negócio doido mas bora lá bom, é isso esse é o primeiro phrasal verb lembrando que a gente vai ver 10 dos cotidianos, né? não vai ter nada a ver com business só esse aqui que eu falei do e-mail mas fora esse, todos vai ser do dia a dia ali se você for pros Estados Unidos, por exemplo tenho certeza que em uma parte da sua viagem se você se comunicar com as pessoas você vai ouvir eles aqui ok? very nice galera, vão me falando aí no chat de onde vocês são eu moro em São Paulo so I live in São Paulo what about you? where do you live? onde vocês moram? só pra eu saber se tem um pessoal de São Paulo se tem um pessoal de outros lugares aí no Brasilzão podem mandar aí no chat que eu tô vendo pra antes que alguém pergunte não é um tiro aqui, tá? foi só um cravo que eu fui tentar espremer e deu ruim bom, mas bora pro próximo depois eu vejo o que vocês estão falando aí próximo phrasal verb então, lembrando phrasal verbs eu expliquei lá no Telegram seriam verbos, né? por exemplo verbo look que é olhar, né? look mas aí a gente tem outra palavra por exemplo, look forward to então é esperar ansiosamente agora aqui ó a gente tem make up for o verbo make é o verbo fazer por exemplo I will make a cake I will make dinner vou fazer a janta mas aí a gente tem o phrasal verb make up for que é o make mais uma preposição ali ó make up for tá? peraí que eu vou explicar já ó então falando eu sou do Rio eu sou do... de Montes Claros Minas Gerais eu sou de Carmel galera eu fico assim ó porque eu sou míope eu não gosto de usar óculos aí eu fico tipo assim toda hora make up for isso aí Rafael caraca tem uma galera de lugares diferentes aqui eu tô acostumado com o pessoal de São Paulo não sei se vocês perceberem o meu sotaque mas é bem diferente Roberto é de Natal caraca o pessoal tá longe aí um do outro aí não tem ninguém de São Paulo aí se tiver alguém de São Paulo pode mandar Fortaleza nossa o pessoal é de longe ai ai quase arrotei aqui I almost burped acabei de jantar I just had dinner mas ok voltando ao assunto aqui depois eu vejo o resto make up for ó tem um de São Paulo Rodrigues tamo junto hein so make up for o que que significa esse phrasal verb quando você imagina que você tipo meu você fez uma burrada assim você tem uma namorada e você fez uma burrada cara sei lá o que você fez mas tipo você tem que vai você vai ter que compensar agora o que você fez tipo vamos supor que eu bebi muito lá fiquei tipo doidão e ela não gostou então vou ter que compensar o que eu fiz vou ter que compensar o meu erro então o que que eu posso falar eu posso utilizar essa expressão eu posso falar por exemplo aí eu coloquei esse aqui ó I'm sorry for letting you down I will make up for it so I'm sorry for letting you down então let down é um outro phrasal verb que a gente vai ver mas que significa você tipo magoar alguém você deixar alguém pra baixo então se eu falar I'm sorry for letting you down eu quero dizer que tipo meu desculpa por te deixar pra baixo né me desculpa aí por te deixar mal so I'm sorry I'm sorry for letting you down but I will make up for it mas eu vou compensar isso então sempre que você quiser falar tipo um sentido de compensar de você querer reparar um erro que você fez make up for seria o phrasal verb perfeito beleza um outro exemplo que eu coloquei aqui ó eu coloquei um exemplo mais avançado tá então se você já tiver um conhecimento maior da língua talvez você se identifique com essa estrutura vamos lá I know I've been traveling a lot so I know I've been traveling a lot but I'll make up for it when I come back so I know that I've been traveling a lot but I'll make up for it when I come back ou seja o que que eu quis dizer aqui ó eu não vou explicar as estruturas porque eu não me vou não vou focar muito em gramática tá eu quero que vocês aprendam a falar as expressões e não em saber estruturinha e tudo mais mas I know I've been traveling a lot eu quis dizer que eu sei que eu tenho viajado muito imagina que eu sou um homem de negócios né eu sou um businessman eu viajo demais então eu posso falar I know I've been traveling a lot ou seja eu sei que eu tenho viajado muito bastante né but I'll make up for it mas eu vou compensar a minha ausência né so I'll make up for it então make up for a gente sempre utiliza nesse sentido de você compensar de você reparar um erro tá galera uma dica pra vocês aí se você tiver sei lá com notebook do lado ou se tiver com papel vai anotando mesmo que tiver errado depois eu vou mandar os mesmos exemplos que eu tô falando aqui lá no telegram então você pode comparar depois tipo eu escrevi certo o que que eu errei aí já é uma forma de você ir fixando eu ia falar meu tô misturando inglês com português você vai arrumando seus erros peraí que o notebook coisou de novo pronto ó vamos ver o que estão falando Rafael isso aí caras tá metendo um pau aí no chat tá tentando falar isso que eu quero de vocês então Rafael falou I'm sorry for letting you down but I will make up for it perfect I know that I've been traveling a lot but I make up for é as minhas frases né eu quero que vocês montem as suas hein vamos ver se vocês conseguem perfeito então já vimos os dois o terceiro deles seria think over to think over nossa eu comi demais vou arrotar aqui so to think over essa palavrinha é um pouco difícil de pronunciar né think over então ó sempre que você tem uma palavrinha aí com TH no meio você vai ter que colocar sua língua no meio do dente mesmo tipo assim ó então think over vai chegar uma hora que você vai ter praticado tanto que vai se tornar algo natural entendeu no começo eu babava tanto tipo eu falia think eu tava falando com a pessoa tipo voava baba e eu ficava tipo mó caraca meu não sei falar inglês vou desistir mas depois você se acostuma tá so aí aqui ó o phrasal verbo que eu ia explicar o verbo think só o think seria pensar você I think então eu penso ou eu acho né I think agora think over já teria o sentido de você refletir sobre alguma coisa de você pensar cuidadosamente sobre algum assunto tá então por exemplo se eu falar pra vocês I'm not sure yet I'm not sure yet I will think it over and then I tell you so I'm not sure yet ou seja eu não tenho certeza ainda I'm not sure yet então eu não tenho certeza ainda I will think it over ou seja eu vou pensar cuidadosamente eu vou refletir I will think it over and then I tell you então eu vou refletir eu vou pensar um pouquinho e depois eu te falo ok então think over tem esse sentido de você pensar cuidadosamente ali sobre algo você refletir sobre alguma coisa beleza então sempre lembrando think tem um sentido agora quando a gente junta think com uma outra palavra por exemplo um phrasal verb já ganha outro sentido nesse caso o sentido de você refletir Rafael mandou aí I'm not sure yet I will think it over então eu usei o pronome it I will think it over and I tell you them ok então esse é o sentido desse terceiro aqui bem vindo aí a galera que tá entrando Cris entrou vi que Maria Maria José entrou sejam bem vindos welcome to our class ok um outro exemplo agora usando o passado para quem não sabe o passado a gente tem dois tipos de verbo a gente tem os regular verbs e os irregular verbs no caso do verbo think ele é um irregular verb então ele é um verbo irregular então como eu posso usar ele no passado eu posso falar por exemplo I thought it over é isso mesmo o passado de think seria thought thought olha como fica a minha língua thought thought so I thought it over ou seja eu refleti sobre isso I thought it over but I decided not to go I thought it over but I decided not to go ou seja eu refleti sobre isso mas eu decidi não ir então imagina que alguém te convidou pra alguma festa ou pra algum lugar e você vai vai você pensou mas você não foi então você pode falar o que I thought it over but I decided not to go então eu refleti tá passando o carro do lixo aqui se vocês ouvirem aí é o carro do lixo então o verbo think no passado seria thought thought então então nossa acho que caiu uma baba aqui na câmera nossa meu tô incomodado com isso passar maquiagem eu acho tá muito feio véi nunca mais galera pra quem não sabe eu tinha muita espinha tipo muita muita eu tenho até umas marcas vocês podem ver mas eu sofri muito bullying por causa de espinha eu tinha muita espinha aí eu tomei um remédio eu acho que ele chama ruacutã é tipo tarde a preta mesmo aí ele piora meu parece nossa era foda foda mesmo aí depois foi melhorando mas aí de vez em quando sai um escravo absurdo assim umas espinhas absurdas então voltando ao assunto eu sei que às vezes eu me disperso aqui mas think over seria você refletir você pensar cuidadosamente sobre alguma coisa beleza ruacutã é tenso mano é muito tenso véi você é doido se você não teve espinha na sua infância você é um privilegiado você não precisa de maquiagem é isso que você quis dizer Cris meu eu não preciso mas meu pra cobrir isso aqui tá foda vamos lá próximo phrase over muito bacana eu uso isso aqui toda hora ele tem a palavrinha primeira palavra ai caralho peraí que saiu aqui a tela ask primeira palavra ask ask out ask out o verbo ask seria o verbo perguntar né por exemplo let me ask you something let me ask you something ou seja deixa eu te perguntar uma coisa let me ask you something agora se eu falar ask out já tem outro sentido tem o sentido de eu chamar alguém pra sair então eu coloquei aqui como exemplo ó no passado o ask é um verbo regular então fica asked asked ok? muita gente quando elas veem os verbos lá os verbos regulares elas veem o ed lá aí elas pensam que a pronúncia é ask ed watch ed é não sei listen ed galera esse som é ed então ó i asked i asked i asked i asked her out but she refused i asked her out but she refused ou seja eu convidei ela pra sair mas ela recusou i asked her out but she refused ok? então sempre que você vê o ask out ele tem o sentido de você chamar alguém pra sair tá? e se vocês repararem alguns phrasal verbs eles podem se dividir não é todos eles mas alguns eles podem por exemplo nesse caso o phrasal verb é o ask out certo? mas eu dividi ele pra colocar o pronome ou seja i asked quem? her out ou seja eu chamei ela pra sair alguns phrasal verbs eles aceitam essa divisão e alguns eles vão sempre estar juntinhos ali tá? então você vai ter que ali se acostumar ali ver vários exemplos pra saber onde você pode dividir e onde você não pode dividir tá? outro exemplo com ask out eu posso falar i always ask someone out on Fridays peraí acho que eu vou arrotar nossa eu comi demais i always ask someone out on Fridays ou seja eu sempre chamo alguém pra sair nas sexta-feiras então esse someone seria alguém i always ask someone out on Fridays eu sempre chamo alguém pra sair nas sexta-feiras beleza? aí ó o rafael mandou aí tá perfeito só o refused que você colocou um g mas era um s aí tá? mas tá perfeito very good galera vocês tão conseguindo pegar as coisas aí se tiver de boa tá tranquilo manda aí no chat um joinha se tiver muito rápido manda um vamos deixa eu ver o emoji uma carinha de triste se tiver da hora tá tranquilo manda um joinha se tiver muito rápido eu vou tentar dar um slow down um slow down seria é uma um break né? tipo dar uma pausa assim dar uma desacelerada mas eu acho que tá de boa né? tão conseguindo pegar então a gente já viu aí eu acho que quatro e o quinto deles seria to let down ou seja let let que seria o verbo deixar né? mas aí ele vem com o down depois ou seja let down eu já falei no começo eu usei uma frase com com esse com esse phrase over que seria é você deixar alguém pra baixo você deixar alguém tipo triste você desapontar uma pessoa então aqui ó eu coloquei aqui ó por exemplo you I don't wanna let you down but that's the reality so I don't wanna let you down but that's the reality ou seja eu não queria te desapontar não queria te deixar pra baixo né? mas meu essa é a realidade entendeu? tipo aconteceu alguma coisa você vai falar pra pessoa você sabe que é triste que é foda mas você vai falar pra pessoa então I don't wanna let you down but this is the reality ok? então let down sempre que você ouvir por aí é muito comum se você tá assistindo uma série lá um filme as pessoas falam por exemplo oh you let me down again ou seja meu você me tipo me deixou assim de novo você me deixou pra baixo de novo so you let me down again ok? então é muito comum em séries por exemplo tá? oh tem uma música lembrei agora da música acho que é da The Chainsmokers se você não conhece essa acho que é uma banda né? as músicas são muito feras tem aquela música Paris aquela música esqueci o nome tem uma que chama Don't Let Me Down Don't Let Me Down então ó eu acabei de explicar você vai saber o nome da música Don't Let Me Down seria não me deixe pra baixo não me desaponte não me decepciona Don't Let Me Down esse é o nome da música depois da live vai lá e escuta que tá bacana é da hora essa música aí ó você começou a estudar inglês com que idade? cara desde menor acho que quando eu tinha acho que uns uns vai uns 13 anos e mas eu tipo não fui na escola foi meio que self-taught né? tipo self-taught seria é de novo notebook desligou seria meio que nossa esqueci a tradução tem vezes que eu sei inglês e não sei português mas seria eu mesmo me ensinei né? tipo não me ensinei mas eu mesmo aprendi por mim mesmo peraí deixa eu só ligar aqui então foi uma coisa eu vou lembrar a palavra se vocês lembrarem aí meu acontece isso toda hora comigo eu sei inglês e não sei português ó vamos ver aqui Closer Maurício essa aí é boa essa música aí Closer Autodidata Obrigado Luciana meu parece que eu sou eu sou muito mal de português em inglês eu sou fera mas em português tá foda Autodidata é o que a Luciana falou aí então eu fui autodidata bastante eu comecei a aprender ali por exemplo vendo filme jogando aí eu ia buscar lá os artigos na internet e buscava o significado então eu fui bastante autodidata beleza? mas vamos voltar aqui pro foco então to let a person down seria você decepcionar alguém pra quem chegou depois e não sabe o que tá rolando a gente tá falando sobre 10 nossa vocês viram minha mão gente isso aqui é calo de crossfit tá? eu fiz assim é de pull up é muito pull up mas então 10 phrasal verbs pra você utilizar no seu cotidiano tá? tipo no dia a dia aí se tiver viajando ou falando com alguém no whats é sempre bom você ter eles na ponta da língua deixa eu colocar aqui pra baixo pera aí pera aí perfeito temos mais 1,2,3,4,5 já vimos a metade fechou? a Michelle se assustou aí meu Deus gente minha mão é ridícula sério é tipo agora eu tipo assim eu não tenho barra né eu só tenho aquelas barras de se pendurar e fazer então eu tô fazendo isso todo dia e tá acabando com a minha mão tipo tá muito feia aqui ó o Bruno falou assim ó eu estudo inglês há quase um ano mas não entra na minha cabeça e como eu soubesse mas fica no meu inconsciente como explica isso please tá entendi é como se ficasse na sua cabeça mas se é como se o seu supernome se entendi cara as vezes eu vejo isso acontecer demais antes da gente continuar aqui nos outros tópicos o que acontece? muitos alunos chegam pra mim e falam assim teacher eu tô estudando tô estudando tipo bastante eu tô me esforçando mas o que tá acontecendo? eu sei assim as estruturas eu sei tudo mas eu não consigo me expressar tipo eu sou meio travado e por que que isso acontece? as vezes o método a estratégia que você tá seguindo não tá sendo tão eficiente pra você as vezes você tá pegando vendo lá tipo estruturas gramaticais e você tá fazendo exercício tá? você tá estudando inglês sim mas quando você for lá pra falar realmente na sua mente você sabe ali você tá sabendo as estruturas você lembra algumas palavras mas quando você vai pro real life ali falar mesmo você vai acabar travando porque assim porque a sua estratégia a metodologia que você tá seguindo tá dando foco errado talvez tá dando foco muito na teoria e tá faltando um pouco mais de prática entendeu? então as vezes é isso que tá acontecendo ou pode ser outra coisa também beleza? mas vamos voltar lá é o próximo o próximo phrasal verb seria figure out figure out ok? this is very common please take notes take notes toma nota desse que ele aparece tipo meu, em todo lugar em todo lugar literalmente figure out então o que que significa figure out? figure out é você conseguir descobrir você entender alguma coisa por exemplo eu posso falar assim ó wait a minute I will figure it out wait a minute I will figure it out ou seja, pera um minuto eu vou descobrir eu vou achar a solução aqui I will figure it out ok? então quando você ouvir figure out tem esse sentido de você achar ali a solução de você entender alguma coisa então wait a minute I will figure it out ou seja, dá um minuto aqui eu vou achar a solução pra isso I will figure it out ok? no passado ele é um verbo regular então por exemplo I can say they figured out how to solve this problem they figured out how to solve this problem ou seja eles conseguiram tipo resolver o problema eles conseguiram achar a solução pro problema então to figure out it means você entender você achar a solução pra alguma coisa tá? então esse é o sentido desse phrase over vou colocar meu óculos que eu não tô conseguindo enxergar tá aqui vamos ver o que vocês estão falando aí nossa velho agora tá tá foda isso aqui o Tauan o Tauan.alef mandou assim ó I need to figure out what's going on perfect that's perfect eu preciso descobrir o que tá vendo né I need to figure out what's going on perfect vamos ver aqui peraí nossa tô com medo disso aqui cair o Rodrigues o Rodrigues antes de eu explicar isso aqui ele mandou assim ó é bom usar o Enki cara eu recomendo muito o Enki eu uso e no meu curso eu também todos meus alunos usam e assim depois que eles começaram a usar eles começaram a memorizar muito mais e a curva assim de resultado deles deles começarem a memorizar e começar a falar foi muito boa então se você puder dá uma pesquisada aí no YouTube de como usar o Enki que é muito bom Taua falou how are you thanks for sharing your knowledge with us god bless you you're welcome man ai caraca quase cai aqui peraí valeu cara tamo junto estou feliz de tá aqui compartilhando knowledge conhecimento então figure out seria você achar a solução você descobrir alguma coisa fechou? nossa tô incomodado com isso aqui tá foda mas acontece it's life ok so the next one esse aqui é muito comum imagina que você tá fazendo sei lá intercâmbio você vai fazer um intercâmbio aí você tá lá numa homestay pra quem não sabe homestay seria casa de família tá então quando você viaja você vai pra uma homestay você fica numa casa de uma família local lá you stay in a homestay é isso aí mesmo you stay in a homestay and you are gonna eat something ok you are going to eat something but it's cold tá fria né então a comida tá fria então como que você fala esquentar comida em inglês pra falar esquentar comida você usa um phrasal verb que é o phrasal verb heat up heat up to heat something up se esquentar alguma coisa então eu coloquei aqui um exemplo ó você vai pedir pra alguém esquentar aí pra você então sempre que você vai pedir alguma coisa você pode utilizar o modal verb can então por exemplo can you heat it up for me? can you heat it up for me? ó muita gente tá confundindo com hit né com hit up mas ó a Luciana acertou a Luciana mandou ele certinho aí ó to heat it up então se eu te perguntar por exemplo se eu tô lá né eu tô imagina que você me recebe aí na sua casa eu nem sei onde é o microondas I don't know where is the microwave aí eu te pergunto assim can you heat it up for me? can you heat it up for me? você pode esquentar pra mim? can you heat it up for me? ok? então esse é o sentido de heat up você esquentar alguma coisa geralmente é usado pra comida beleza? may you please heat it up? tá uã você usou may cara may é tipo muito formal pra essa situação tá? may você usa quando você tá falando mais ou menos tipo com o seu chefe num contexto mais formal geralmente se eu tô falando com um amigo por exemplo tô falando com vocês aqui aí eu uso o verbo can o verbo não o modal verb can que é mais informal então can you heat it up for me? it takes a second leva tipo um segundo it takes a second ok? isso aí Rafael você mandou certinho agora tá perfeito congratulations ok? beleza galera faltam três phrasal verbs me digam aí vocês tão curtindo? o que vocês tão achando aqui desse estilo de aula? bom pra quem não sabe todas as terças eu venho fazer live aqui no instagram todas as terças às 20h na quinta-feira tem gente que fala não sei né depende da perspectiva que no youtube as aulas ficam bem mais dinâmicas por quê? porque eu consigo mostrar imagens eu consigo escrever e vocês veem o que eu tô escrevendo vocês veem eu falando eu coloco imagens então talvez lá no youtube fique um pouco mais dinâmico mas eu gosto de fazer aqui porque o pessoal só usa instagram estão sempre aqui então eu venho pra cá também mas no youtube é muito fera então toda quinta a aula também é lá não é mais 20h tá? é 19h57 pra ficar mais fixo aí na mente de vocês então ó na quinta-feira agora 19h57 lá no youtube se você não é inscrito tá lá na bio ou o link aqui óculos top meu eu comprei putz esse óculos é muito fera glasses my glasses are top notch quando você quer falar que alguma coisa é fera você fala top notch por exemplo these glasses they are top notch e ele vira óculos de sol cara it's it's a i can use it as a corrective it's corrective it's a corrective glasses but it's also a sunglass então é também um óculos de sol tem tipo uma lente assim que coloca sabe? perfeito então vamos continuar aí eu me perco aqui nas perguntas bora continuar próximo phrasal verb ele tem três palavras então não pensa que é sempre duas palavras juntas tá? às vezes pode ter três não lembro de um com quatro palavras mas pode ser que tenha não lembro agora here repeat with me to catch up on to catch up on to catch up on to catch up on for example i can say i need to catch up on my emails i need to catch up on my emails pra quem pensa que e-mail é uma palavra em inglês né? então eu vou pronunciar e-mail na verdade como que a gente pronuncia e-mail? e-mails e-mails não é e-mail isso aí é português e-mail seria a pronúncia em inglês so i need to catch up with my emails ou seja eu preciso me atualizar ali com os meus e-mails ou seja eu preciso ficar em dia com os meus e-mails então quando você quer colocar alguma coisa em dia você pode utilizar esse phrasal verb to catch up on ok? so i need to catch up on my emails posso falar i need to catch up on my series eu preciso ficar em dia com as minhas séries ali so i need to catch up on my series então sempre que você ouvir to catch up on seria você ficar em dia você se atualizar ali sobre algum assunto tá? e falando sobre esse assunto sobre séries e tudo mais tem uma expressão em inglês que é tipo muito comum aqui em português que a gente fala maratonar né fazer uma maratona aí de série você pega o seu sábado aí e fica a noite inteira assistindo então você tá maratonando como que a gente falaria falaria isso em inglês? a gente falaria to binge watch to binge watch for example i can say next friday i'm gonna binge watch my favorite series on netflix next friday ou seja na próxima sexta i'm gonna binge watch my series on netflix ou seja eu vou maratonar minha série no netflix então binge watch aí ó um combo duas expressões aí pra vocês binge watch maratonar e to catch up on with something seria você se manter em dia você se atualizar sobre alguma coisa fechou? deixa eu só desligar aqui de novo galera pra quem tá tipo meu quanta expressão não sei escrever isso que exemplo é esse? relaxa depois no telegram o link tá na bio pra você participar eu vou mandar todos os exemplos e tudo o que eu tô falando aqui lá então se você quiser pegar lá galera o pessoal acha que isso aqui é tipo uma live mas isso aqui é uma aula mesmo ó o padeiro tá esse barulho ele passa tipo oito e meia da noite aqui acho que são paulo é uma cidade meio crazy mas ó o pessoal tá tentando escrever aí binge watch depois eu mando no telegram porque se eu escrever agora vai cair o tripé porque eu quebrei o tripé como eu falei no começo da live depois eu vou tirar no final da live ó quem ficar no final da live eu vou mostrar a bagunça que tá por trás ó aqui tá bonitinho os quadros a cortina depois eu mostro aqui atrás pra vocês verem tá? mas ó binge watch seria você maratonar e to catch up on você se mantém dia ali você se mantém atualizado tá? e por último não por penúltimo a gente tem o phrasal verb set up to set up to set something up aqui ó é aquele phrasal verb que a gente pode dividir né a gente pode colocar o set no meio uma outra palavrinha e depois o up posso falar por exemplo I'm gonna set up my new tripod I'm gonna set up my new tripod ou seja eu vou instalar tem dois sentidos set up pode ser montar ou instalar então eu vou montar o meu novo tripé so I'm gonna set up my new tripod então sempre que você ouvir I'm gonna a gente tá se referindo ao futuro ou seja eu vou so I'm gonna set up my new tripod ou seja eu vou montar ali ou instalar eu vou instalar o meu novo tripé I'm gonna set up my new tripod ok? então to set up sempre que você ouvir essa expressãozinha você quer falar por exemplo imagina você tá viajando aí você vê uma pessoa se matando lá pra instalar alguma coisa aí você chega e você tem experiência ali aí você chega na pessoa e fala assim let me set it up for you let me set it up for you let me set it up for you ou seja deixa que eu instalo pra você let me set it up for you ok? então é muito comum no dia a dia ali as pessoas usam o tempo todo essa expressãozinha tá? então to set up that's our 9th expression então essa aqui foi a expressão número nossa de novo não posso mostrar as mãos tem pessoa que tem agonia tá horrível minha mão e por último number 10 essa aqui é sofrida vamos dizer assim essa aqui é bacana to get over something to get over something so imagine the following I broke up with my girlfriend for example eu terminei com a minha namorada vamos dizer I broke up with my girlfriend isso aí é um outro phrase of verb depois eu explico aí alguém chega pra mim e fala o seguinte man you need to get over it you need to get over it então o phrase of verb get over ele significa você superar você esquecer você tipo sempre você superar uma situação pode ser uma situação uma pessoa então por exemplo you need to get over it então você precisa superar isso você precisa esquecer isso aí you need to get over it ok? então o último aqui o último phrase of verb to get over it que significa você superar você esquecer alguém você se recuperar entendeu? por exemplo terminei so I broke up with my girlfriend I need to get over preciso me recuperar eu preciso esquecer essa situação eu preciso superar a situação beleza? então esse foi o último phrase of verb se for no passado get é um verbo irregular então ele fica got ok? so I got over it beleza? então é isso galera essas foram as 10 expressões vou fazer assim agora e agora eu vou abrir aqui pra dúvidas então se você ficou com alguma dúvida seja sobre o conteúdo que eu acabei de passar pra vocês ou sobre qualquer dúvida de inglês manda aí que eu vou separar vai 5 pra 10 minutos pra responder vocês bora fazer isso então pode me mandar aí que eu vou respondendo vocês tá? vamos ver aí se as perguntas são boas perguntas boas tá? perguntas controversas vamos ver aí ó superar essa do superar eu aprendi na prática get over por que Lucas? o que que aconteceu cara? o que que você teve que superar aí? so I broken with my girlfriend and I need get over it perfeito eu vou mandar os exemplos lá eu tô vendo que o pessoal tá mandando tem alguns errinhos gramaticais mas depois eu mando lá no grupo pra vocês verem a maneira certa a maneira corretíssima de se utilizar cada expressão beleza? tô esperando aí as ó durante quando eu tô falando tá chegando 15 mil perguntas aqui agora que eu abro pra pergunta não chega nada pode mandar aí qual for a sua pergunta fechou? ó a Michelle falou aí vou passar uma base aqui eu acho só repete o ask out vou repetir peraí então ask out a gente usa quando a gente quer chamar alguém pra sair então por exemplo I'm thinking about asking her out I'm thinking about asking her out ou seja I'm thinking about ou seja eu tô pensando em chamar ela pra sair I'm thinking about asking her out ok? I'm thinking about asking her out it's a good example galera muita gente é assim sobre phrasal verbs falando sobre o que a gente viu agora esses 10 phrasal verbs muita gente acha que eles não são necessários né sei lá tipo ah não é tão importante mas assim você pode saber todo o vocabulário do mundo as palavras os verbos se você chegar pra falar comigo ou sei lá com um americano com uma pessoa fluente essa pessoa vai utilizar muito phrasal verb phrasal verb e você vai ficar perdido porque se eu falar assim você sabe o verbo break vamos supor que você sabe o verbo break que é quebrar aí eu falo assim I break up I will break up with my girlfriend aí você vai analisar a frase você vai pensar meu ele falou que ele vai quebrar a namorada dele ele vai bater na namorada dele como assim então ó se você não souber o que significa o phrasal verb break up você vai ter uma outra versão do que a pessoa falou entendeu então por isso que é tão importante esse tópico eu sempre faço live sobre isso eu sempre posto no blog sobre isso sempre mando dicas sobre isso porque é realmente importante você saber o que significa cada um pra você se expressar de maneira natural e você entender o que as pessoas estão falando também tá ó vamos ver aqui ó eu me perdi no setup ó setup seria você instalar alguma coisa ou você montar eu falei aqui no exemplo I will set up my tripod então eu vou montar o meu tripé I will set up my tripod ok então setup sempre no sentido de você montar ou instalar alguma coisa mandaram aí ó pretendo fazer intercâmbio na Inglaterra o inglês britânico é muito diferente do americano cara é vamos falar que é diferente 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 são algumas palavras e algumas expressões que diferem entendeu eu vou dar um exemplo pra você quando a gente vai falar táxi né é nem que tem mais táxi né hoje em dia é só Uber Lyft this kind of this kind of thing esse tipo de coisa mas por exemplo é táxi nos Estados Unidos no inglês americano a gente fala taxi taxi for example I'm gonna take a taxi to go home I'm gonna take a taxi to go home ou seja vou pegar um táxi aí pra ir pra casa I'm gonna take a taxi to go home se for no inglês britânico taxi não seria taxi seria cab so I'm gonna take a cab então algumas palavras se diferenciam uma outra um outro exemplo palavra metrô no inglês americano seria subway so I'm going to the subway station I'm going to take the subway vou pegar o metrô agora se eu quero falar metrô no inglês britânico seria tube tube so I'll get the tube eu vou pegar o metrô I'll get the tube ok então é algumas palavras algumas expressões e principalmente a pronúncia a forma que as palavras são pronunciadas que difere bastante também fechou aí mandaram aí ó ó tão pedindo pra eu falar sobre outros phrasal verbs outras palavras galera assim é as ideias por exemplo meu você quer que eu fale sobre um assunto específico meu eu queria aprender sobre isso me manda uma mensagem no direct eu respondo todo mundo sempre que eu tenho tempo eu vou lá e respondo todo mundo meu teacher eu queria uma live sobre isso eu vou lá e coloco na lista aqui aí talvez semana que vem ou na outra semana eu vou lá e falo sobre o seu tópico tá então eu sempre escolho o tema eu sempre fico dentro do tema e vou respondendo umas perguntas aqui aleatórias que nem agora mas eu não vou tipo explicar outros phrasal verbs pra não fugir do assunto mas se quiser só me mandar lá que eu te respondo minhas mãos você tá falando acho que em relação às minhas mãos né isso taxi, cab, subway, tube essa é a diferença aí dessas duas palavras no americano e no britânico Matheus o primeiro que você falou era look for vou colocar meu álcool de novo era look for mas look for não quer dizer procurar ou tem mais de um significado eu falei look for aqui? acho que eu não falei não cara mas look for seria procurar sim por exemplo eu posso falar imagina que eu perdi a chave do meu carro né aí eu quero falar assim meu eu tô procurando pelas chaves do meu carro então I'm looking for my car keys I'm looking for my car keys eu tô procurando pelas chaves do meu carro é um exemplo tá então eu acho que eu não falei essa expressão mas não sei seria procurar é esse o sentido qual a melhor forma pra aprender inglês com música? cara eu aprendi bastante inglês com música e assim como que eu fazia? eu abria a quando eu era tipo básico eu abria lá cara você tem sorte que você tem meu canal no meu canal você vai lá no youtube e tem lá uns vídeos de inglês com música então você clica lá eu explico cada expressãozinha a gente vai tocando se você não tá inscrito vai lá e se inscreve que tem muito vídeo legal mas como eu era sozinho autodidata eu pegava abria a transcrição a transcrição das músicas depois eu não sabia uma palavra eu ia pesquisar o que era ia sempre tipo a música inteira até eu entender ela toda entendeu? mas no meu canal tem uns vídeos bem bacanas sobre inglês com música tá? e assim uma dica pra você pega umas músicas mais de boa não adianta você pegar o NNN agora NNN é aquele rapper né que fala tipo muito rápido só gíria você não vai entender nada tipo pega um Bruno Mars um Marron Five pega um sei lá meu Marron Five Bruno Mars nesse estilo assim porque eles falam de maneira mais tranquila e o vocabulário é mais tranquilo também pra você entender agora tá? ah teacher vê se ficou certo I can't figure out how to pass by through this problem em vez de pass você pode falar I can't figure out how to go through this problem então go through seria você passar por esse problema então eu não sei como não peraí ó I can't figure eu não consigo achar né a solução não consigo descobrir como passar por esse problema então em vez de pass by through seria só go through beleza Caio? canta alguma música cara nossa eu sou uma vergonha pra isso eu quero aprender a a tocar violão mas eu só tô postergando só postponing postponing seria adianta mas fechou galera acho que é isso ó já deu 40 minutos de live então é isso se você assistiu a live quer saber quais foram as expressões aí que eu falei sobre a transcrição cada exemplo vai lá no meu grupo do telegram pra entrar tá o link na bio e eu coloco lá tudo lá dicas te aviso quando vai ter aula e a próxima aula só pra avisar vocês vai ser no youtube nessa quinta-feira às 19h57 não é mais 20h então o canal do youtube também tá lá na bio é só você ir lá e se cadastrar se inscrever na verdade e vir pra aula e bora destravar esse inglês aí hein galera vamos aproveitar esse tempo esse free time que a gente tá tendo agora por causa da quarentena bora pra cima mano tipo não adianta você ficar só chorar me engano meu tá acontecendo isso ah não pode sair de casa ah não pode fazer isso tenta olhar no lado positivo meu tô com mais tempo vou aprender a tocar sei lá alguma coisa vai aprender a tocar violão se você quiser aprender inglês essa é uma ótima oportunidade tipo vai lá tem mais tempo estuda entendeu então tipo para de focar tanto no lado negativo da coisa porque se eu ficasse olhando o lado negativo eu ficaria caralho nossa que merda esse ano não sei o que mas meu esse ano tem umas situações tão foda tá tipo muito ruim mas eu não tô olhando pra esse lado negativo eu tô fazendo o que eu posso fazer o que eu consigo fazer com o que eu tenho entendeu então é o que eu recomendo pra vocês se estão com mais tempo se querem aprender a língua vamos com tudo agora pra cima beleza vamos ver o que vocês falaram aí antes de eu finalizar se fosse escolher um local pra fazer intercâmbio onde faria Inglaterra Estados Unidos ou Canadá cara eu sou apaixonado assim pelos Estados Unidos e principalmente pela Califórnia então provavelmente se eu tivesse que escolher entre os três Inglaterra Estados Unidos ou Canadá eu escolheria Estados Unidos especificamente Califórnia ali San Diego Santa Mônica por aí porém cara os dois lugares assim se você quiser aprender inglês britânico vai pra Inglaterra se for pra inglês americano vai pros Estados Unidos mas por exemplo meu irmão ele foi pro Canadá nossa meu irmão ele é um belo exemplo pra não ser seguido porque ele foi pro Canadá ele ficou tipo nove meses lá tipo nove meses cara quando você tá num lugar que só fala inglês meu você consegue aprender demais tipo muito porque meu é toda hora 24 horas ali muito foda tipo você vai ter que se virar de uma maneira ou outra e ele teve a oportunidade de ficar lá oito meses quase um ano vamos dizer lá no Canadá e meu o que aconteceu ele foi só que ele só tipo só ficava com brasileiros ele só ficava ali com brasileiro tipo andando com brasileiro e tudo mais então ele não conseguiu absorver a língua tipo ele estudava peraí peraí não é corona não é corona nossa tá foda peraí caralho voltando ao assunto então ele perdeu a oportunidade ele acabou voltando ele estudou ele sabe ali o básico mas ele não consegue se comunicar nossa eu acho que tava pedindo pra eu acabar a live né ó o Wilson mandou um parabéns por eu estar cara meu eu gosto disso mano eu amo tipo dar aula de inglês assim principalmente ajudando aqui o pessoal que quer aprender meu acho muito foda assim compartilhar as coisas e tudo mais eu assisto várias lives de um pessoal aí tipo eu gosto eu mexo com bolsa também de valores então assisto várias lives dos caras meus eles ajudam muito também eu falei meu sem inglês eu dou aula de inglês porque não ajudar o pessoal né então por isso que eu tô fazendo essas lives essas aulas aí ah deixa eu ver aqui o pessoal fala inglaterra ai caralho desculpa o palavrão mas quase caiu aqui o inglês britânico é bem aceito caraca peraí quanta pergunta velho cara não tem essa de bem aceito ou não depende do lugar tipo se você for pra Inglaterra você vai ter que falar inglês britânico se for dos Estados Unidos não tem essa ai ele é mais aceito ou não é tipo vamos dizer depende do lugar que você for entendeu God bless ó pessoal eu acho que eu eu ensinei isso aqui pra vocês na última aula né sempre que espirra God bless you God bless you eu confundia quando eu tava estudando eu confundia porque tipo pra falar tin tin você vai falar tin tin você fala cheers cheers mas quando alguém espirra é God bless you eu sempre confundia isso pretendo trabalhar na aviação e não sei o que o seu britânico é bem aceito cara eu acho que é meu meu inglês ele é muito mais puxado pro americano é claro que eu sei a diferença de pronúncia das palavras mas eu decidi focar totalmente no inglês americano então tanto é que no meu curso a maioria das pessoas que eu trago do inglês que eu falo é americano mas cara nada contra o inglês britânico entendeu somos dois vírus aqui foi pra América e você aceita também não entendi a pergunta aqui foi pra América eu aceito? eu aceito o que cara? pra quem antes que perguntem isso aqui era um cravo tá? mas parece um tiro ó eu perdi alguma pergunta ó o Caio falou uma coisa bacana aí ó qualquer inglês é muito bem visto o importante é achar o local ou o sotaque que mais te agrada tem gente que por exemplo meu eu quero morar em Londres meu inglês britânico no meu caso meu sonho é ir pra Califórnia era meu sonho era ir pra Califórnia então o inglês é americano foi assim que eu decidi não foi tipo qual que é mais bem aceito? qual que é melhor? meu depende do seu objetivo entendeu? rinit é eu acho que é rinit Cris vamos ver aqui o que falaram mais bom acho que é isso deu cinquenta minutos de live bem bacana pessoal então é isso that's it for today I hope you liked it I'll be here again not here not on instagram on youtube next thursday at 7.57 7 7 não yeah 7.57 7.57 essa hora que eu entro meu eu mandei 7.47 mas eu entrei 7.57 agora que eu percebi mas bom oito horas né? no youtube na quinta espero vocês lá beleza? so have a great day I hope you have a great evening I'm gonna take a shower now I worked all day yeah I'm an entrepreneur so it's kind of hard but I hope that you have a great week a great day and I see you on Thursday on YouTube ok? so see you kisses bye bye